Fala galera! Hoje vou explicar pra vocês sobre este timer, esse temporizador da Sino Timer, 12V, configuração em segundos. Tem um outro modelo, que eu já expliquei em outro vídeo, que é 12V também, só que ele aqui nessa tecla é recall, e esse daqui é segundos. Então o mínimo que você consegue configurar neste modelo é 1 segundo. Então você configura um horário para ligar, e outro horário para desligar, com intervalo mínimo de 1 segundo. Bom, eu vou explicar primeiro como efetuar a ligação. Esse modelo aqui também tem uma diferença do outro, que ele sai aqui, o controle é pelo negativo. O positivo aqui internamente é um jumper. Então se você colocar positivo aqui, vai ter positivo aqui. Então o controle é feito pelo negativo. Eu pedi para o pessoal lá desse Notime fabricar um específico para mim, com a saída igual o outro modelo, que são os contatos aqui, o comum e o aberto do relé interno. Então, quando chegar eu vou fazer um outro vídeo do outro modelo. Outra diferença desse modelo para o outro é que ele tem no máximo 8 programações. Então se eu clicar aqui em PROG, programação, vocês vão ver que ele vai até o 8, sendo que o outro vai até 16. Então, essa é uma outra diferença também, por causa desse recurso de em segundos, eles conseguiram fazer só 8 programações de liga e 8 de desliga. Então vamos para a ligação elétrica dele aqui. Então a primeira coisa, você liga aqui a saída. Eu tenho aqui um motor 12 volts, já deixei conectado aqui em duas garras jacaré, identifiquei aqui como A e aqui como C. Então eu tenho aqui 12 volts, então aqui está negativo e aqui positivo. Então se eu ligar direto aqui, vai funcionar aí o motorzinho, 12 volts. Então eu tenho alimentação, 12 volts aqui. Então como que eu vou fazer a ligação? É muito simples. Como eu disse que o timer aqui, ele tem o positivo, que é um jumper, então você pode ligar diretamente aqui. Mas se quiser ligar aqui, então é só conectar aqui, positivo aqui no caso o vermelho é o positivo e o marrom é o negativo. Então eu liguei esse jacaré aqui, amarelo no positivo, então eu ligo aqui no positivo e o negativo eu ligo aqui. Estou olhando pela câmera, então está difícil aqui, certo? Só isso aí. Então aqui ó, o positivo da fonte, eu vou ligar aqui no positivo do timer. Então perceba que se eu colocar aqui ó, vou até tirar daqui e ligar direto aqui no negativo, ele vai ligar o timer, por quê? Desculpa, o motor. Porque o... Aqui como eu disse, ele tem um jumper. Então se eu colocar aqui, olha lá, vai ligar, tá? Bom, como a gente quer que ele ligue no horário programado, então a gente tem que colocar aqui o negativo do motor aqui na saída, né? No negativo. E vamos alimentar aqui o timer. Só que antes deixa eu explicar uma coisa. Perceba que ele está funcionando. Por quê? Porque ele tem uma bateria interna só para manter a programação. Essa bateria, ela não serve para comutar o relé interno. Então se eu apertar aqui o manual, perceba que está off, ó. Ele foi para o automático e depois on. Ele até fez uma marcação aqui, ó, de que ele está ligado, tá? Mas não ligou o LED aqui. Por quê? Porque eu não tenho alimentação, tá? Então ele não funciona só com a bateria. Ela é só para manter a programação. Então se cair energia, ele mantém aí, acredito que umas duas semanas ou até mais, com a programação intacta. Bom, então vamos ligar ele. Colocar aqui o negativo. Então tá ligado. Então se eu passar aqui o manual, ele vai ligar, ó. Ligou o LED aqui e ligou o motor lá. Tá? Então essa é a forma de você conectar os cabos aqui. Então vamos para a explicação do timer aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo, por esse botão aqui, manual. Então, o próprio nome já diz. O controle é feito manualmente. Então aqui ele está desligado. Então não importa se a programação entrar no horário ou não, ele não vai funcionar, ele não vai ligar. Se tiver aqui no automático, ele vai seguir a programação que você fez aqui. E o on, ele ignora a programação e liga a saída. Então coloca negativo aqui e liga. Se você não passar para off aqui ou para automático, ele vai ficar permanentemente ligado. Bom, vamos passar para off aqui. Então vamos configurar aqui o relógio. Antes, aqui tem um botãozinho. Esse R aqui é de reset. Tá? Então você vai fazer o reset aqui. Isso. Aí zerou toda a programação e o horário do timer. Então vamos acertar o horário primeiro aqui. Então, se eu apertar aqui clock, relógio. Aqui, week é o dia da semana. Tá aqui, ó. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então vamos lá. Monday, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então esse dia da semana é do relógio. Hoje, por exemplo, é quarta. Então eu já acertei o dia da semana. Agora eu vou acertar a hora. Então vamos supor que aqui seja cinco horas. Então perceba que eu pressiono o clock juntamente com os botões aqui de cima. Então cinco horas é cinco da madrugada. Porque ele vai, ó. Ele tem a escala de vinte e quatro horas. Então se for cinco horas da tarde, é dezessete aqui. Tá ok? Aí. Minutos. Por exemplo, cinco e dez. Tá? Um segundo não precisa. Mas se quiser também dá pra mexer nele aqui, ó. Tá? Então tá configurado o horário do timer. Então agora vamos fazer uma programação. Então agora é cinco e dez. Vamos fazer o seguinte. Vamos zerar ele que é mais fácil. Se não eu vou ter que colocar até dezessete lá. Então eu vou fazer uma programação aqui, ó. Agora são zero horas. Então eu vou colocar zero pra ligar a zero e dois. E pra desligar a zero e dois e cinco segundos. Então vamos lá. Vou apertar aqui prog. Então perceba que aqui, ó. Tá na primeira programação pra ligar. Então eu vou apertar aqui, ó. Hora. Então ele colocou todos os dias da semana. Se eu quiser trocar o dia da semana, eu aperto aqui o wiki. Então a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui tem uma outra configuração, nesses dias da semana. Sábado e domingo. Tem mais aqui outros dias da semana. Intercalado aqui. E essa opção. Tem mais essas daqui. Essa outra. Depois ele volta. Tá? Então vamos deixar aqui todo dia da semana. E vou colocar aqui. Dois minutos. Pra ligar. Então vou apertar aqui, ó. Minuto. Então ele vai ligar. A primeira programação que eu tô fazendo, ela vai ligar aos dois minutos. E vai desligar. Aos dois minutos. E aqui, ó. Que é a função nova desse aparelho. Que é os segundos. Dois minutos e cinco segundos. Tá? E aqui vai pra segunda programação, até a oitava. Clock, ele volta. Então perceba que o horário agora é uma hora e trinta e sete segundos. Então quando der dois minutos. Zero horas e dois minutos. Ele vai ligar aqui o motor. E quando for zero hora, dois minutos e cinco segundos, ele vai desligar. Que é a minha programação. É, lógico que não ia ligar, né? Eu esqueci de passar aqui pro automático. Tá vendo? Tá off. Então eu vou ter que refazer isso daqui. Eu esqueci aqui de passar pra um. Então vamos lá. Desculpa. Pra automático aqui, ó. Então vamos lá. Vamos refazer isso daí com três minutos, então. Então eu aperto prog. Ele vai lá pra primeira que liga. Então aqui, três minutos. Prog novamente. Ele vai pra primeira programação que desliga. Três minutos e cinco segundos. Se eu quiser fazer outras, eu vou colocando aqui. Tá? Até o oitavo. Clock ele volta pro relógio. Então agora, perceba que está no automático aqui. Tá? Então agora é pra funcionar. Olha lá. Três minutos. Zero hora, três minutos. E três minutos e cinco segundos ele desligou. Tá? É muito simples. E você pode fazer até oito programações. Tá certo então, pessoal? Então, este é o timer da Sino Timer com programação em segundos. Até mais.